Significado do sonho subir negócios favoráveis e progresso. Subir é o ato de ascender. Geralmente está diretamente relacionado com o ato de físico de se movimentar para o alto, sendo que as pessoas podem simplesmente subir uma escada ou podem subir em direção ao céu, no caso daquelas que estão pegando um voo. Mas o conceito de subir também acaba tendo um significado positivo culturalmente. Por exemplo, quando falamos que alguém subiu na vida, é sinal de que ela está melhor do que estava anteriormente. Geralmente quem está no alto acaba se destacando das demais, utilizando a famosa estrutura social da pirâmide, que quanto mais alto, menor é a quantidade de pessoas e, por isso, melhor sua posição social. Sonhar com sensação de subir Muitas vezes as pessoas sonham apenas com a sensação de subir, que acaba sendo característica especialmente quando feita rapidamente, com frio na barriga. Neste caso, pode denotar que a pessoa está passando por um momento de grandeza ou de grande concentração de poder. Sonhar que está subindo as escadas Já quando as pessoas sonham que estão subindo por uma escada, é sinal de que vai conseguir alcançar a prosperidade e também o progresso, mas para isso vai precisar batalhar. Sonhar que está subindo um morro, montanha ou colina Se a pessoa sonhar que está subindo nestas grandes formações da natureza, é sinal de que vai conseguir alcançar grandes cargos na empresa onde trabalha rapidamente. Espero ter ajudado e que tenham gostado do vídeo, obrigada. E se quiser me ajudar, tem uma vaquina online na descrição do vídeo, qualquer valor é bem-vindo, obrigada. Obrigada. E aí